Olá pessoal, gente eu peguei um ubi aqui, se vocês veem, esse ubi show de bola Eu fiquei impressionada porque é a primeira vez que eu pego um ubi desse jeito, recheado do jeito que tá Graças a Deus que eu tô indo trabalhar, não estou com minha filha porque senão ia ficar no prejuízo hoje aqui Porque o carro está recheado, repleto de bombons, vou estar mostrando aqui pra vocês Olha só, aqui, bombons, muitos bombons, tabelinha de preço Ali mais bombons, pirulito, raules, e ali muito mais E pensou que acabou por aí? Olha a caixinha de isopor ali, vamos ver preparado, rapaz Caixinha de isopor, biscoito recheado, batatinha, tem de tudo, né? Até remédio, até remédio esse homem tem aqui dentro desse carro Os remédios eu não sei se é pra vender não, os remédios é pra ajudar mesmo Ele tá dizendo aqui que é pra socorrer mesmo, se você tiver com a dor de cabeça, enjoada Ele tem esse remédio aqui Mas eu fiquei impressionada Ele disse que no início colocou os bombons na intenção de agradar os clientes, né? Só que tem muitos passageiros que são mal educados, né? Pensavam o quê? Vou fazer a farra de bombons E queria levar tudo pra casa Aí ele agora, pra não acabar, ele colocou a tabelinha de preço E agora todo mundo se comporta dentro do Uber E pega só aquilo que quer comprar Gente, mas eu achei muito legal, viu? Essa criatividade dele, muito show de bola mesmo